Meu nome é Wallace Conobelinos, eu sou o fundador da Ordem Druídica Ramo de Carvalho, onde atuo como bardo e como druida. Sou também secretário-geral do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Caminho pelas sendas do druidismo e da espiritualidade celta há 15 anos. Bom, o que é o druidismo? O druidismo é a espiritualidade renascida e inspirada pelos antigos sacerdotes dos antigos povos celtas, os druidas. É uma religião, ou melhor, um conjunto de religiões, de movimentos espirituais, que teve seu início no momento do renascimento, que nesse ano de 2017 está completando 300 anos desde o seu renascimento. que ocorreu na reunião de Monte Ramos Grove, na Apple Tree Tavern, em Londres, há cerca de 300 anos atrás. Quando um grupo de entusiastas e estudiosos, antiquários daquela época, fascinados pela ideia de uma espiritualidade como a dos druidas, que eram representados como homens sábios, filosóficos e em profunda comunhão com a natureza, decidiram tentar recriar o druidismo para si. Desde então, o druidismo vem se transformando e adquirindo mais e mais influências ao longo do tempo, sendo que existem diversas linhas de druidismo. O druidismo possui ordens e grupos que remontam diretamente à reunião de Monte Ramos Grove, enquanto também possui grupos muito mais recentes, que possuem influências completamente diferentes. O druidismo, conforme ele renasceu, ele possuía padrões muito diferentes do que nós temos hoje. A Europa havia acabado de sair da Idade Média. A igreja ainda possuía muito poder e muita influência na vida das pessoas. Então, quando o druidismo renasceu, ele ainda era uma religião monoteísta, com muita ligação com o cristianismo, e também com ligações com certas ordens iniciáticas, que eram um tipo de febre, um tipo de mania entre a aristocracia europeia. Então, você vai encontrar influências do druidismo na maçonaria, na franco-maçonaria e demais ordens iniciáticas. No início do século XX, no final do século XIX e início do século XX, o druidismo começou a se reaproximar de suas raízes pagãs. O druidismo voltou a ser politeísta, principalmente através de uma ordem francesa chamada Credent Gautique, que significa crença céltica em bretão armoricano, uma das poucas línguas celtas ainda faladas, que é falada na região da Bretanha francesa. E também de grupo da inserção da tradição irlandesa, que preservava muito da tradição céltica antiga em manuscritos. Mais do que isso, no meio do século XX, o druidismo começou a se aproximar do movimento neopagão, da wicca e de outras linhas, que trouxeram a ideia de uma espiritualidade completamente ligada aos ciclos da natureza. E quanto ao reconstrucionismo celta, o reconstrucionismo celta nasce no final dos anos 90, dentro de grupos druídicos que não se viam sacerdotais. Vale dizer, os druidas eram sacerdotes, eles eram sábios, eles eram eruditos, eles eram filósofos. E certos grupos, eles não acreditavam que era possível adquirir esse grau de conhecimento. Assim, nasceu o reconstrucionismo celta, que, apesar de não ter uma base sacerdotal, é baseado especificamente na reconstrução com base em documentos acadêmicos e estudos históricos avançados, para recriar uma fé céltica mais próxima possível da original, ainda com as devidas adaptações para o nosso tempo. Os deuses celtas estão na natureza, os deuses celtas estão em todo lugar. Em um estudo antropológico de linhas mais recentes, que começou com pensamentos de Joseph Campbell, um famoso mitólogo, e que combinou com estudiosos como Ian Pouvell e Alexei Kondratiev, eles acreditam que os deuses celtas e de demais povos indoeuropeus, eles eram divididos entre forças primordiais da Terra e deidades tribais. As forças primordiais da Terra seriam aquelas forças da natureza que estão longe do controle humano, tudo aquilo que é capaz de trazer perigo ou incômodo para o ser humano. Vamos admitir, o ser humano é a espécie menos adaptada para sobreviver dentro da natureza. E por isso, o ser humano precisou desenvolver um grande número de apetrechos culturais para sobreviver. Assim, existem também os deuses tribais, que são os chamados deuses celestes, os deuses que inspiram a criação humana. E, muitas vezes, você encontra um mito da guerra entre os deuses celestes, os deuses tribais, e os deuses da natureza. As forças primordiais. Você encontra entre os gregos, com os deuses olímpicos lutando contra os titãs, Você encontra entre os nórdicos, com os aesirs, lutando contra os yotnar. Você encontra entre os hindus, com os devas, lutando com os asuras. E você encontra entre os celtas, com as churra de danan, e lutando com os yotnar. Mas, não se pode esquecer uma coisa. Todos os deuses estão na natureza. Por quê? Quando estudamos as mitologias celestes, nós percebemos que os maiores das churra de danan, que lutam com os fomoriam, eles são mestiços também do sangue fomoriam. Então, eles são uma combinação de tribo e terra. Assim, os deuses dos celtas representam diversos aspectos muito relevantes da existência. Nós temos Kernunus, o deus chifrudo da galha, que representa a vida animal e também o renascimento. Nós temos Lu, deus celeste, Nós temos Lu, deus celeste do raio, e também das muitas artes, que inspira todas as artes humanas. Temos Bride, a deusa da forja, a deusa do fogo, a deusa da cura. E também a deusa de toda a ação humana, mas também de um elemento primordial, que é o fogo. Nós temos o Dagda, o bom deus, o deus titânico, que rege o tempo, que rege, que traz a vida e a morte, e que também é uma deidade da fartura, do crescimento agrícola, da recompensa ao homem trabalhador. Quantos são os deuses celtas? A conta chega a centenas. Muitos deles são apenas locais. E é por isso que o druidismo traz uma consciência muito grande de que, apesar de termos certos deuses que são louvados em todo o druidismo, nós temos também o dever de honrar a terra onde estamos. Porque muitos deuses dos celtas eram apenas locais. É necessário que os deuses locais, os espíritos locais, a terra local, sejam louvados da mesma forma com a qual essas deidades culturais que aprendemos com o povo selva. Que valores a pessoa encontrará dentro do druidismo? Antes de tudo, o druidismo ensinará o amor à terra. Pois isso é essencial. O amor à natureza, o respeito pela terra e a ideia da comunhão entre a tribo e a terra, entre o homem e a natureza. Estrabão, um filósofo grego, um cronista grego, ele dizia que as especialidades dos druidas eram duas. A fisiologia, que é o estudo da natureza, e a ética filosófica, a filosofia ética. Por isso, o druidismo é uma mistura de dois. É o estudo da natureza e a relação do homem com a natureza, e também o estudo da sociedade humana e a relação do homem com o outro homem. E também como ambos se interconectam. Então, nós mantemos valores bastante tribais. Mantemos honra, mantemos um certo orgulho, mantemos um certo amor à natureza. Mas também aprendemos ética, aprendemos muito sobre a questão da inspiração, sobre tornar a vida algo digno de ser vivido. Pois isso é algo mais importante do que tudo. Você viver uma vida que te dê alegria e que te dê satisfação. Vocês podem entrar em contato conosco, vocês podem conhecer o nosso trabalho, através da nossa página www.ramodecarvalho.com.br e entrar em contato conosco através da nossa página no Facebook Ramo de Carvalho, Espiritualidade Celta.